O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de 4 litros de detergente de vinagre feito com 100ml de óleo. Muito simples e fácil de fazer. Venha comigo conferir o passo a passo. Pra nossa receita, nós vamos utilizar 100ml de óleo. Eu estou usando um óleo usado, mas não tem mistura de gordura animal pro meu detergente não da baba. E vou utilizar também 100ml de álcool. Estou usando o álcool etanol. E lembre de usar seus materiais de proteção e faça em local arejado. Misturem bem até obter uma mistura bem homogênea. Já deixei 500ml de água fervendo porque vou fazer em ponto de traço, tá? Se você quiser fazer em ponto de vela, também pode. Agora, aqui eu deixei 2 colheres de sopa de soda 98 em escama, que equivale 35 gramas, diluída em 50ml de água. Se você for usar soda líquida, você vai usar 70ml. E o meu já começou a dar o ponto aqui porque o meu óleo estava quente, né? Estava morno e a minha soda só dissolvida. Mas eu vou fazer em ponto de traço, não tem problema. Deu uma embolada aqui, mas nós vamos misturar até formar aquela pastinha. E eu já volto com vocês. Aqui, eu já misturei bem, já formou uma pastinha. Agora, eu vou acrescentar 100ml de vinagre de álcool. Tem que ser o vinagre de álcool que vai ser aí o nosso detergente que vai limpar, vai tirar gordura, tá? Aí, você coloca e mistura bem. É uma receita simples, fácil de fazer. Agora, eu venho com 4 colheres de sopa de açúcar, que é ótimo a gente de limpeza. Ele vai entrar aqui com uma glicerina pra proteger as nossas mãos e também vai ajudar daquele brilho aí nas suas vasilhas. Misturem bem. Já vou pegar minha água fervendo pra poder acrescentar aqui no nosso sabão. Aí, eu vou colocar um pouco. E vou misturar. Aí, nós vamos misturar até que dissolva todos esses gruminhos, tá? Agora, eu já venho com o restante da minha água e continuo misturando até que dissolva tudo por completo. Não tem erro se você seguir o passo a passo direitinho, tá, gente? Aqui, já dissolvi tudo por completo. Agora, eu vou passar pra minha bacia. Aqui, gente, eu vou colocar 3 litros de água em temperatura ambiente. Já estou colocando a minha água, água da torneira mesmo, tá? E agora, nós vamos passar a nossa mistura pra cá. Já aproveito, lavo a minha vasilha pra não desperdiçar nada. E agora, nós vamos misturar bem. Quanto mais você misturar, melhor o seu detergente vai ficar. Agora, gente, eu tenho aqui esse multiuso. Você vai usar aí o da sua preferência. Nós vamos colocar 150 ml. Ele vai ajudar a inibir um pouco do cheiro do nosso detergente. E vai ajudar a potencializar o nosso detergente. Você pode usar o da sua preferência, tá? O que você tiver aí na sua casa. Então, eu vou colocar aqui 150 ml. Estou medindo aqui. E agora, já vou colocar aqui no meu detergente. Esse tem um perfume muito agradável. Parece hortelã. E agora, vamos misturar bem. Já misturei bem. Agora, que eu tenho 500 ml de água em temperatura ambiente. Estou acrescentando duas colheres de sopa de bicarbonato. O bicarbonato, além de ser bactericida, germicida. Ele é ótimo desengordurante, clareador. E vai ajudar aí a potencializar também o nosso detergente. Aí, você vai misturar bem pra poder colocar aqui no nosso detergente. E agora, você começa a colocar. Nunca coloque de uma vez. Você vai colocando aos poucos e misturando bem. O meu ficou um pouco aqui no fundo. Tem que sacudir bem, né? E ele já começa a ficar com uma consistência de detergente. Vou colocar o restante aqui. Já aproveito, vou dar uma lavada aqui na minha vasilha. Aproveitar tudo, né? Prontinho. E agora, vamos misturar bem. Aqui, meus amores, eu já misturei bem. E vim mostrar pra vocês. Olha só como que está o nosso detergente. Eu não vou colocar corante, tá? É opcional. Eu vou deixar dessa cor. Vou deixar ele no descanso. E depois, eu volto trazendo o resultado e finalizar a nossa receita. Aqui, depois de 12 horas que eu deixei o nosso detergente descansando. Eu vim trazer o resultado pra vocês verem. E olha só, gente. Que consistência é essa. Tá igual o mel. Cabe mais água, mas eu não vou colocar. Porque eu gosto dele bem concentrado. Aí, fica a critério, tá? E olha que espetáculo que tá isso aqui. Agora, aqui na minha bacia, eu deixei um pouquinho de água. Vou colocar um pouco do meu detergente. E vamos fazer o teste pra vocês verem como que esse detergente tá espumando. Olha que consistência. Lembrando que tem que aguardar aí o processo de cura. 15 dias pra vocês começarem a utilizar. Você vai deixar ele aberto 24 horas. Depois, vai engarrafar naquelas garrafas tipo amaciante, tá? E depois de 15 dias, pode começar a utilizar o seu detergente. Um detergente que vai limpar, tirar gordura e dar brilho. E olha a quantidade de espuma que ele está fazendo. E esta é a nossa dica de economia de hoje. São 4 litros aí de detergente de vinagre. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E por favor, não esqueça de deixar o seu joinha pro fortalecimento do canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Você não vai pagar nada. Ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos que eu postar. E se possível, compartilhe aí nas suas redes sociais. E me segue também na minha página, lá no Facebook e no Instagram. Beijos e até o próximo! Tchau, tchau! Obrigado.